Todo o desranho vai cair agora. Olha a igreja. Eu não sei a vida dela. Eu sei que o lado dela, não sei nada do lado dela. O lado dela pode estar tudo acabando. Mas ela confia e acredita. No milagre do Senhor Jesus. Jesus. Eu não vou tocar na sua filha. Mas o Senhor vai tocar. Agora, Jesus. Dando força à sua filha. Vai restaurando as coisas. Agora, Jesus. Anjo Miguel. Anjo Serafim. Descorreta agora todo o mal. Anjo não poder. Conta a sua filha. Olha o fogo de Deus aí, Adorel. A pessoa sentiu um pouco agora. Sob a minha mão descenso do mundo deve estar seguindo o fogo do Arial. Ela está seguindo um fogo tão grande. Ela está sabendo entender. Tá vendo, pessoal? Se eu tinha mentira, irmão vai falar agora. Nasce de fogo do Arial. Na minha mão, eu preciso para o povo da Irmã. Eu vou pensar que a Irmã não é de inveja. Pode ser. Outras palavras contrárias, a Irmã não é de inveja. As pessoas dizem que a Irmã não é possível. Mas a Irmã não é que hoje. O amor de Deus 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 é anzado. E Deus é de me resolver a Irmã na Terra. Confesso a Média. Você vê que a Irmã não fazia. Amém? Amém.